Sejam todos bem-vindos ao canal O Espiritualista. Espero que todos estejam bem e receptivos a esta emocionante mensagem que recebemos. Na semana passada, a médium Inês Santos Rocha, de Belém do Pará, nos enviou um e-mail contendo a carta psicografada de Nair Belo, uma figura marcante em nossos corações. Talvez muitos de vocês já saibam, mas é importante relembrar que Nair Belo, quando ainda estava encarnada, cultivou uma profunda amizade com o renomado médium Chico Xavier. Tudo começou após ela receber uma carta psicografada de seu querido filho Manuel, que nos deixou em 1975 em um trágico acidente de carro. A carta do filho de Nair Belo, psicografada pelo abençoado Chico Xavier, foi publicada em nosso canal anteriormente. Caso ainda não a tenham visto, deixarei o link no final deste vídeo. É realmente tocante o que está contido nesta carta. Nair Belo relata com detalhes o emocionante encontro com seu amado filho e também com Chico Xavier. A maneira como tudo aconteceu certamente tocará aos corações de todos que a assistirem. Nair Belo, além de ser uma atriz e humorista brilhante, deixou-nos um legado de amor e espiritualidade que perdurará para sempre. Antes de prosseguirmos para a leitura da psicografia, quero fazer um pedido especial a todos que estejam passando por dificuldades em suas vidas. Por favor, deixem seus nomes ou o nome de seus entes queridos para que possamos incluí-los em nossa corrente de oração. Todas as sextas-feiras, em nosso centro, unimos nossas preces e boas vibrações para ajudar aqueles que enfrentam desafios. Se ainda não é inscrito em nosso canal, convido-os a se inscreverem e deixarem seu like, pois isso nos incentiva a continuar trazendo mensagens e psicografias que possam tocar os corações e iluminar os caminhos. Agora, vamos todos juntos mergulhar nas palavras vindas do plano espiritual através da carta psicografada de Nair Belo. No momento do meu desencarno, me vi pairando inquieta sobre o mundo que conheci. A jornada havia chegado ao fim, e era hora de seguir adiante. As vozes embargadas dos meus entes queridos ressoavam ao meu redor, misturando-se com as lágrimas que banhavam seus rostos. Olhava para baixo, para o que um dia foi meu lar, e me sentia angustiada. Como foi difícil deixar para trás tudo o que conheci, todas as experiências vividas, as alegrias e as dores. No entanto, algo me puxava, uma força que me envolvia em um abraço invisível. As sombras desconhecidas me chamavam, e sentia que era chegada a hora de partir. Uma sensação estranha tomava conta de mim, parte saudade, parte medo, mas também uma curiosidade. Enquanto me despedia das pessoas que tanto amei, sentia a transição se aproximar. Era como estar em dois lugares ao mesmo tempo, presente no velório, mas também flutuando em direção ao que me puxava. As luzes da Assembleia Legislativa pareciam mais opacas, os sons abafados. Sentia-me cada vez mais distante daquele cenário terreno. As mãos que se tocavam no adeus físico já não me alcançavam completamente. Era como se eu estivesse em uma película, observando tudo à distância. Vi a minha família e amigos compartilhando histórias sobre minha vida, relembrando momentos de risos e lágrimas. E, por um instante, sentia o calor do amor que eles ainda nutriam por mim. Era reconfortante, mas ao mesmo tempo agridou-se, pois sabia que precisava seguir em frente. As sombras desconhecidas ficavam mais próximas, e uma sensação de paz invadia meu ser. Aos poucos, a saudade se misturava com a serenidade, e compreendia que tudo fazia parte de um plano maior. Meu corpo agora estava imóvel, meu coração silencioso. Enquanto a terra se afastava, estava sendo atraída para sei lá onde. Quando me vi arremessado no umbral, senti meu ser afundar em um abismo desconhecido e assustador. Foram sete anos de purgação, de expiação pelos erros que cometi, sem nem ao menos perceber que estava desviando do caminho traçado por Deus para mim. O corpo de carne, esse presente sagrado que deveria ser minha ferramenta para vivenciar e cumprir minha missão terrena, foi devastado pela dependência. Impiedosa do cigarro. Cada tragada era como uma pequena traição ao propósito divino, e a cada abaforada, eu entristecia meu Criador. Mas eu não via, não compreendi a extensão do mal que estava me infligindo. Insensível ao desgosto divino, continuei cego em meu vício, afastando-me cada vez mais da essência que me havia sido confiada. E as consequências não tardaram a surgir, doenças, dores, o lento declínio da saúde que um dia foi exuberante. Ainda assim, continuei a desobedecer aos sinais, ignorando os avisos sutis que me pediam para mudar de rumo. Até que a consequência cruel me jogou no umbral, um lugar de expiação e reflexão. Lá, a lama do remorso me envolveu, e fui forçada a encarar o peso de minhas escolhas. Cada momento de desvio, de negligência para com a dádiva da vida, veio à tona como uma ferida aberta em minha alma. No início, lutei contra a escuridão que me envolvia, mas pouco a pouco, compreendi que era necessário encarar meus demônios interiores. Aquele lugar era um espelho de minha própria alma perturbada. Me angustiei de arrependimento, gritei em busca de perdão. Aprendi que a salvação não viria de uma fonte externa, mas sim de dentro de mim. Era preciso que eu me perdoasse, que eu compreendesse a profundidade de meus erros e decidisse, genuinamente, seguir o caminho do amor, da responsabilidade para com o templo que Deus me confiou. Os sete anos foram como uma jornada tortuosa, mas ao mesmo tempo, reveladora. Cada momento vivido no umbral foi como um tijolo sendo colocado na reconstrução do meu ser. E finalmente, no despontar do sétimo ano, minha alma se tornou mais leve, pronta para emergir das trevas e voltar a brilhar na luz do amor divino. Há muito tempo, minha vida foi envolvida pelas sombras de um eterno umbral. A perda de meu filho Manuel me afundou em um mar de sofrimento, uma angústia profunda que culminou em uma depressão avassaladora. As lágrimas eram como rios que não cessavam, e a esperança parecia se esvair por entre meus dedos trêmulos. Ainda quando encarnada, um raio de luz em meio à escuridão, Chico Xavier cruzou meu caminho. Sua presença era serena e reconfortante, e sua mediunidade me permitiu receber uma mensagem escrita por meu filho querido. Aquelas palavras, vindas do além, acalentaram meu coração dilacerado. A sensação de conexão com Manuel trouxe um alívio que há muito eu não sentia. No entanto, o verdadeiro presente estava por vir. Em um momento inesperado, em que as portas da escuridão pareciam cerradas, meu filho veio ao meu encontro. Senti uma energia suave e acolhedora envolver-me, e quando olhei, lá estava ele, Manuel, resplandecente e belo como nunca havia visto antes. Seu sorriso era uma constelação de luz, e suas palavras foram como suaves carícias em minha alma abalada. Ele não precisou dizer muito, pois suas intenções e sentimentos estavam nítidos em seu olhar amoroso. Ao me abraçar, ele dissipou qualquer dúvida ou medo que pudesse ainda residir em meu ser. Então me disse, mãe, eu nunca senti saudades de você, porque sempre estive ao seu lado, amparando e guiando seus passos. Essas palavras entraram em meu íntimo como um cântico de esperança. A compreensão de que meu filho sempre estivera ao meu lado, mesmo quando parecia que eu estava sozinha, trouxe-me ainda mais paz. Caminhamos juntos para fora daquele lugar, deixando para trás a escuridão e o medo que me aprisionara por tanto tempo. Cada passo em direção à luz era como uma ascensão a um novo renascimento. Eu sabia, em meu íntimo, que a mensagem que Chico Xavier psicografou era genuína, pois ali estava meu filho, vivo em espírito, ao meu lado provando que era verdade. Manuel me explicou que, através de um benfeitor, ele conseguiu enviar a carta, e que a colônia em que ele agora estava era também o lar de Chico Xavier. A sintonia que eles compartilhavam possibilitou essa maravilhosa conexão entre o plano terreno e o plano espiritual. Minha gratidão era imensa, não apenas pela psicografia que trouxe alento à minha alma, mas por ter sido resgatada por meu próprio filho do abismo da dor. Eu compreendi, naquele momento, que a morte não era um adeus, mas sim uma passagem para outra forma de existência. Desde então, minha caminhada ganhou um novo sentido. O vazio que a partida de Manuel deixará agora foi preenchido pela certeza de sua presença constante e pelo entendimento de que estamos todos conectados pela energia do amor. Quando entrei na colônia, fui recebida por um espetáculo de maravilhas que ultrapassava a compreensão humana. Amigos de luz se aproximaram, envoltos em brilho resplandecente, acolhendo-me com sorrisos radiantes e abraços ternos. A atmosfera era permeada por uma grande harmonia, uma sinfonia de paz que acalentava minha alma cansada. Meu filho, Manuel, levou-me até Chico Xavier. O encontro com esse ser iluminado foi como estar diante de um anjo, dotado de uma energia suave e acolhedora. Seu olhar, profundamente compassivo, parecia penetrar em minha alma, compreendendo todas as dores que carreguei na vida terrena. As palavras que saíram de seus lábios eram como melodias celestiais, envolvendo-me em uma aura de serenidade. A doçura de sua voz fez-me sentir amparada e amada em um nível que nunca antes havia experimentado. Era como se, naquela conexão divina, minhas inquietações se dissipassem e tudo fizesse sentido. Chico Xavier, um verdadeiro mensageiro do amor e da compaixão, foi uma bênção constante em minha jornada espiritual. Por meio de seus ensinamentos, descobri a importância do caminho do amor, da compreensão e da caridade para nossa evolução como seres humanos e almas imortais. Cada palavra proferida por ele entrava em minha consciência, transformando-a em um receptáculo de luz. Aprendi a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva, onde a empatia e o cuidado pelo próximo se tornaram guias fundamentais para a minha caminhada. Acredito que a missão de ambos, de Manuel e de Chico Xavier, ultrapassa os limites da existência terrena. Eles não apenas me trouxeram conforto e esclarecimentos, mas se dedicam a levar alívio e esperança aos corações sofridos em qualquer plano da existência. Chico Xavier e meu filho, agora juntos, são faróis de luz na escuridão, inspirando-me a trilhar com determinação o caminho da redenção. Unidos pelo amor incondicional que nos envolve, desbravamos os horizontes da espiritualidade, compreendendo que os laços que nos unem são eternos e indestrutíveis. A cada passo nessa jornada, sinto a presença de Manuel, como um sopro suave que acaricia a minha existência. Seus ensinamentos sempre estão presentes, recordando-me de que o amor é a força que tudo sustenta e transcende os limites do tempo e do espaço. Neste universo de luz, seguimos juntos, em uma união que encontrou o verdadeiro propósito da existência, amar e ser amado. A conexão que compartilhamos é eterna, um laço indissolúvel que rompe qualquer distância. Lá na colônia, percebo que o amor é o tecido que une todas as almas, criando uma teia interconectada de energias divinas. E, com a sabedoria que estou tendo, sigo o meu caminho, levando comigo a certeza de que a luz do amor divino é a chave para a plenitude espiritual. E assim, com meu filho ao meu lado e Chico Xavier como mentor, enfrento os desafios da eternidade, confiante de que o amor de Jesus é a força que nos guia, nos protege e nos mantém eternamente ligados. Nair Belo Souza Francisco Com profunda gratidão, chegamos ao fim desta emocionante psicografia. Quero expressar meu sincero agradecimento a todos que dedicaram seu tempo para acompanhar este momento tão especial. Na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist com cartas psicografadas de pessoas não famosas, cada uma delas carregada de sentimentos e histórias singulares. E, neste momento, na tela diante de vocês, está a carta psicografada do filho de Nair Belo. Esta mensagem é verdadeiramente tocante e bela, carregada de emoção e amor. Que Deus abençoe a todos, que cada palavra e sentimento transmitido por meio desta psicografia possa tocar os corações e trazer conforto àqueles que buscam respostas e conexões além do plano terreno.